Importante ser zhonyang, yangher. Yangher, que é yangchi. Consolida defensiva way, é gripe. Fácil gripe, eles têm imunidade de baixo, fácil gripe. Consolida lá, defensiva way. Protege estomago. Você usa muito esfriando, né? Machuca estomago depois, ok? Protege estomago, reconsider. Consolidar chi de rim, é também importante. Relaxar chi de fígado, é também muito importante. É para recuperar o metabolismo de hormônio, né? É para liberar o glan. Você tem que concentrar isso no tratamento.